olá boa noite boa noite vou mostrar pra vocês um pouco da minha pequena cidade são josé do brejo do cruz olha só aqui a entrada vindo de brejo do cruz e aqui essa praça linda como está feliz natal para todos já está se aproximando essa festa linda todas as cidades do brasil estão assim olha que lindo eu acho que são os três reis magno nem chama deixando seu like diz de onde você está assistindo esse vídeo de sua cidade também com certeza está linda assim como aqui feliz natal feliz ano novo que já se aproxima também a minha querida cidade são josé do brejo do cruz linda linda obrigado a todos os inscritos deixe seu like pode deixar o comentário aqui desejando feliz natal também deixe o comentário diz de onde você está assistindo esse vídeo olha como é linda minha cidadinha eu amo são josé eu amo são josé eu amo são josé linda 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 isso aqui é só uma das praças em nossa cidade mas a outra também está muito linda feliz natal feliz natal olha olha que lua bonita ali ó lua deixa eu ver se eu tirar aquela luz e deixar só a lua deixa eu ver se consigo mas tem um poste ali dá pra ver que é um poste outro lado do lado esquerdo é a lua muitas pessoas vem pra cá tiram fotos faz vídeo independente do natal ou não mas aproveita essas iniciais aqui essas letras e tiram foto aqui na entrada de nossa cidade muito muito linda mesmo olha olha só olha só aqui é a entrada de nossa cidade porto bom jesus ali os apartamentos vim ali e vai ter o natal do povo né eu creio eu creio que vai ter o natal do povo eu amo são josé gente nunca negue sua origem viu de onde você for não negue eu eu sou de são josé eu sou de são josé eu amo são josé né é porque toda cidade toda nossa cidade toda nossa cidade é o nosso beijo então a gente não deve é como se fosse a nossa mãe a gente vai negar que é filho de tal mulher então a gente não vai negar também que é filho de são josé rimou que eu sou poeta são josé essa pracinha aqui me deu ano passado vamos ali vamos ver os três os três rei rei magno sei lá como é que chama aí os três rei magno né é natal é natal pronto pessoal isso é um um vídeo curto né só para mostrar como é que tá aqui a entrada da nossa cidade o centro também tá muito linda 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 a nossa cidade lá no centro aliás toda a parte da nossa cidade né mas lá no centro onde tem o natal do povo não vai haver esse ano com certeza também está muito lindo lá viu oi tudo bem tudo bem até mais até o próximo vídeo se Deus quiser e aí oi